Um grupo de brasileiros, revoltados com furtos na comunidade, corre atrás de imigrantes venezuelanos. A confusão exige medidas enérgicas do Exército Brasileiro, que está aguardando o abrigo de imigrantes. Nada disso aconteceu de verdade, mas a situação não está distante da realidade na fronteira do Brasil com a Venezuela. A simulação faz parte do treinamento das tropas do Exército, que irão integrar a operação acolhida no estado de Roraima. Esse treinamento aqui está sendo fundamental realmente para que cada militar aperfeiçoe alguns procedimentos e realmente esteja pronto para o que vai vir lá pela frente. O senhor está sem lacre aqui? Está sem lacre? Está sem lacre. O senhor não vai poder entrar com a psiquiatra sem lacre. Eu preciso entrar. O senhor não vai poder entrar. Todo tipo de conflito que pode ocorrer nos abrigos é passado para a plateia de 500 soldados que irão para a fronteira nos próximos dias. Com a ajuda de alguns centros de instrução nosso e com pessoas que acabaram de retornar de lá, inclusive de agências da ONU, nós simulamos as diversas situações como essa que nós estamos vendo. A operação acolhida começou em março do ano passado. Desde então, os oito comandos militares brasileiros têm se revezado no envio de tropas. Este será o quinto contingente a atuar em Roraima, o primeiro do comando militar do Sudeste. Mais de 185 mil venezuelanos já cruzaram a fronteira com o Brasil. Nos próximos três meses, os soldados irão acolher os imigrantes e ajudar na interiorização em estados com mais oportunidades de trabalho. A operação emprega técnicas utilizadas pelo Exército Brasileiro na missão de paz do Haiti. Em toda guerra existe refugiado e que as forças armadas têm que tratar com refugiado, com o sem-teto que durante o combate é gerado. Uma das maiores preocupações é impedir que doenças cruzem a fronteira. Essa equipe imuniza soldados e também vai trabalhar na vacinação de imigrantes. Todos os 500 soldados se inscreveram voluntariamente para integrar a operação. Eu espero que a gente faça com muito orgulho, dedicação e principalmente vim a ser exemplos para muitos outros países que estão por aí. A gente atender um ser humano carente, que está com fome, precisa de remédio, não tem ideologia, não importa qual é a ideologia. Então todo mundo que está lá está com essa ideia de ajudar. E isso com certeza atenua, mitiga e baixa a temperatura. Uma missão de soldados que defendem a paz com fervor.